Fortes chuvas abalam a Índia, rios transbordam e arrastam casas e tudo o que vê pela frente. Enquanto isso no Brasil, a região do Mato Grosso é assolada por temporal de poeira e chuvas também muito forte. Rapaz do céu, é o fim do mundo, uma tempestade imensa, imensa! Mais uma vez o dia se fez noite no Brasil, pessoas, carros, casas, foram arrastadas pelas fortes rajadas de vento. O clima na Terra está mudando, está ficando cada vez mais agressivo, tudo indica que o fim está chegando. Qual a sua opinião sobre esses fenômenos da natureza que estão acontecendo quase ao mesmo tempo por todo o mundo? Deixe nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Eu também gostaria de pedir o seu like nesse vídeo, se você gostar do conteúdo do canal, se inscreva, e ative o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos, ajude outras pessoas a se despertarem, e ficarem em alerta com tudo o que está acontecendo. Eu creio que o fim está próximo, Jesus breve voltará. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24 versículo 33 a 35 E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Está tudo escuro Está tudo escuro Está tudo escuro Tchau, tchau. Tchau, tchau.